A mãe de entrar lá, o coração tá... parece que vai explodir, mas... Não, mas pera lá, não deixa ele explodir não, porque daqui a pouquinho vocês vão estar entrando, vai ter um infarto ali, né? Na verdade, olha, Michelle, eu sei que você já desfilou, né? Várias vezes, inclusive, já tá há quanto tempo aí desfilando as passaradas? Eu participei de uns três concursos, né? De início. Mas é sempre um... dá um medinho, aquele friozinho na barriga. Parece que sempre é a primeira vez que a gente tá participando. Música Estamos todo mundo ansiosa e nu! O que? O que? Pra esquentar ainda mais essa pelinha, trazer todo o calor da Bahia, Solange. E aí, Solange, tudo bem, bichinho? Tudo bem, bichinho? E aí, como que tá as coisas? Solange, você que é baiana, nata ali da terra, da raiz. É do Vuk, Vuk. Vuk, Vuk, você trocaria a Bahia por Paris? Sim, claro, lógico! Terra do amor, tá casada, solteira ou à procura? Solteiríssima! Quem sabe aí Paris rola, né? Ô, quem sabe, já pensou? Messe Bocu! Toda hora você fala Vuk, Vuk, Arrocha, explica pra gente, o que é Vuk, Vuk? Ah, o Vuk, Vuk é assim, uma coisa bem atrapalhada, assim, sogastinha. E o Arrocha? Arrocha, tem vários significados, né? Tem que ser empurrada, Arrocha aí, vai aí, coloca aí, faça aí, tipo assim, entendeu? Estamos aqui no Vuk, 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 com as minhas amigas, Arrocha aí! Arrocha aí, Arrocha aí! E hoje que não vai faltar aqui no Mistocay, é gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Conversei com a Solange quase agora, lá da Bahia. Você é de onde? De Paraná, Paraná da Bahia. Como é que você tá se sentindo participando do Mistocay? Realizando um sonho que eu já, faz muito tempo que eu queria fazer, participar de concurso, desfilar em muitas coisas também. Você se preparou muito pra esse evento? O que você fez? Você fez dieta, você malhou? Não, acho que eu não precisei malhar, mas treinei um pouco, né? Porque como é a primeira vez, não tenho experiência nenhuma, então precisou treinar um pouquinho. Bom, nessas horas os meninos ficam preocupados, se vão tropeçar ou não na passarela, tem algum segredo? Alguma técnica, alguma tática? Olha, se você tiver namorado, o filho da namorada tá ali, ó, te olhando assim, só com aquele sorriso. Maravilhoso! Vai que vai! O namorado tá ali, só concentra no namorado. Pode fazer fim. Pente ter um bofe ali, que você é maravilhoso! E vai! Agenda? Vai! Pra vocês de casa que não sabem, a Amandinha recentemente gravou uma novela, uma novela japonesa. Também durante um ano foi garota propaganda do Family Marti. E agora, quais são os próximos projetos? Vai ter um teatro lá em Tóquio. Tóquio Globo Zalo, no mesmo lugar que vai ser, né? Vai ser um teatro de comédia, eu vou ter que fazer algumas palhaçadas. Talvez vocês conheçam o Sekinetsu Tom, ele é bem famoso, né? Ele participa em vários programas de TV. Então vai ser com ele. Galera, agora já estou trocada, já estou com o meu vestido de gala, vou desfilar daqui a pouco. Assim como as meninas também estão lindas com seus vestidos, e a gente vai falar um pouquinho com elas. Qual é a sensação aí de estar desfilando hoje? Bom, a gente já desfilou outras vezes, mas dessa vez deu um frio bem maior que da outra vez. Você prefere o quê? Vestido de gala, biquíni, shortinho? Com certeza vestido de gala. É a primeira vez? Você já trabalha como modelo? Eu já descilei para o Takeshi algumas vezes. Galera, esse aqui é o Takeshi, ele está fazendo um desfile aqui no Miss Tokai. Ele vai contar um pouquinho para a gente qual é a coleção desse ano, o que está vindo de novo. Como é que é, Takeshi? Fala para a gente. Minha coleção é um pouco diferente, né? Uma coleção de gala, as moças que estão participando, todas elas são ganadoras de concurso, todas bonitas elas estão agora. Galera, já estou prontinha para entrar para desfilar, eu vou lá e depois a gente se vê. Tchau, tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com